Música Envelhecer de forma saudável, com qualidade de vida e ocupando um papel protagonista na sociedade. É o idoso de hoje. A universidade não está alheia a esse processo. Diversas instituições vêm promovendo iniciativas de inclusão dos idosos. E a Unicamp é uma delas. Veja a seguir mais sobre o assunto nessa edição dos Fóruns Permanentes. Música A iniciativa do Fórum é do programa Universidade, voltado aos idosos que se aposentaram na Unicamp e a comunidade externa. Dois anos de atividades dentro da universidade. Hoje, nesse semestre, que é o quarto semestre de atividades, nós estamos com 142 oficinas em oferecimento. Temos mais de 650 alunos ativos e oferecemos mais de 4 mil vagas para esse semestre. Então, é um programa já em tão pouco tempo, já com uma proporção bastante grande em termos de alunos e mesmo dos instrutores, né? Que se propõem voluntariamente a oferecer as oficinas e palestras para a universidade. Nós trabalhamos com 4 áreas temáticas, sendo elas arte e cultura, esporte e lazer, saúde e física mental, sociocultural e geração de renda. Nesse semestre, nós tivemos o privilégio de buscar o segundo objetivo do programa, que é o oferecimento aos nossos alunos em participar como ouvintes das disciplinas eletivas de graduação. E aí, através do professor Lunazi do Instituto de Física, que foi o precursor desse segundo objetivo, abriu vaga em duas atividades do Instituto de Física, Sendo elas Esperanto e Veja a Luz Como Você Nunca Viu, no qual ele tem buscado os nossos alunos para serem os moritores dessa atividade. Então, iniciamos aí o segundo objetivo do programa, que é oferecer, dentro das atividades de graduação, a participação dos nossos alunos como ouvintes. A Unicamp já tem contribuído bastante na transformação de vida dessas pessoas, que vêm para a universidade muitas vezes debilitadas, carentes, solitárias, e aí que elas conseguem se integrar à comunidade, não só à comunidade da universidade, mas como a comunidade geral. Nós temos pessoas vindas de várias partes da região metropolitana de Campinas e já extrapolamos esse limite, pois tem pessoas vindas de Leme, de Rio Claro, de Atibaia, Limeira, Piracicaba, ou seja, acho que a universidade está devolvendo à comunidade um pouco daquilo que a comunidade oferece para a universidade, através dos seus pagamentos de impostos. Eu acho que o papel da universidade em contribuir com a educação, com a qualidade de vida dessas pessoas está sendo atingido. Hoje nós já conseguimos observar a transformação de vida dessas pessoas, que muitas vezes chegam aqui com essas deficiências, e esse convívio social é um dos maiores transformadores na vida e qualidade da saúde deles. Esse convívio entre eles já se tornaram amigos, fizeram grupos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos do café. Então, acho que essa possibilidade que nós estamos oferecendo a eles, além de todo aprendizado das quatro áreas temáticas, que é arte, cultura, esporte, lazer, saúde física e mental, sociocultural e geração de renda, eles têm dentro do seminário a possibilidade de ouvir e entender o que está acontecendo nessa transformação social no país e no mundo. E como parte dessa semana nós vamos ter ainda a semana da atividade física, no qual eles vão ter gincana, vão ter várias atividades, vão fazer avaliações de MC, de triglicérides, o dedo no chão, que é para verificar a mobilidade deles. Então, eles têm um mundo bastante grande dentro da universidade para participar e colher frutos desse projeto. O site do programa universidade é www.programatracinhouniversidade.unicamp.br e nosso e-mail para contato é programa.universidade.unicamp.br As inscrições para o próximo semestre deverão ser abertas em dezembro para que os instrutores possam fazer as inscrições e oferecer novas atividades para o próximo semestre e para os alunos provavelmente na segunda quinzena de janeiro. O fórum teve participação do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS, que apoia o programa universidade. Uma das atribuições do GGBS é promover a qualidade de vida. E aí, considerando que a expectativa de vida do brasileiro é maior hoje do que já o foi, é preciso pensar nessa população e a universidade tem a obrigação de se abrir também para a sociedade daqueles que estão nessa fase da vida. E também tem uma outra questão. Hoje, o envelhecimento, ele também é acompanhado até em função da melhoria das condições da qualidade de vida por pessoas que chegam numa certa idade, mas bastante ativas, bastante saudáveis e dispostas a fazer cursos. Então, tudo isso faz parte um pouco do escopo de ação do GGBS. Daí a parceria. Silvana Miliatio, coordenadora do projeto Nova Medicarium, comenta benefícios para a saúde dos idosos a partir dessa cooperativa farmacêutica na Unicamp. A Medicarium é uma farmácia no modelo de cooperativa e ela vem para a nossa comunidade. Qualquer pessoa que tenha um vínculo jurídico com a universidade pode usufruir dos benefícios que ela vai oferecer. No caso do pessoal da terceira idade, eu já estou conversando com a coordenadora do projeto, que é a Leninha, para a gente entender de que maneira a gente pode estender esse benefício para esses alunos da terceira idade. Porque, afinal de contas, é o momento em que eles mais precisam de medicamentos de qualidade. A Medicarium está com todas as parcerias fechadas, oficializadas. Ela já tem CNPJ, inscrição estadual. Toda a parte de infraestrutura do projeto está pronta. Estamos aguardando a liberação do recurso do nosso parceiro para começar a adequação do espaço físico. O projeto sobrevive e se mantém das adesões, que é a participação da comunidade no custeio dos custos fixos operacionais. E quem é o idoso de 2020? Como a universidade pode contribuir com o envelhecimento saudável? Essas questões foram respondidas por especialistas convidadas da USP para o evento. Idosos ativos, saudáveis, que desvencilhem-se de dificuldades, que consigam estar enfrentando as dificuldades que fazem parte da vida de todos nós, de modo a preservarem, pelo maior tempo possível, sua independência, sua autonomia, e que possam estar engajados socialmente e se manterem ativos em muitos aspectos. Se não fisicamente ativos, 100% das vezes, mas que eles possam ter uma oportunidade de participarem da sua comunidade, da sociedade de uma maneira geral, oferecendo o tanto que eles têm para oferecer. Todos somos protagonistas nesse processo, tanto os próprios idosos, cada um de certa forma vivendo da melhor forma possível, identificando suas dificuldades, buscando resolvê-las o mais precocemente possível, mas aliando esforços entre eles, se organizando de modo a reivindicar os seus direitos, junto ao poder público, junto à academia, então, tanto gestores, quanto profissionais, pesquisadores, e os próprios idosos, como eu já falei. Temos a Universidade Aberta, que, aliás, é um programa que se desenvolve, suponho eu, que já há uns 15 anos, e eu participo, desde há muito tempo, pelo menos uma década, oferecendo atividades para esse público. É um público, de fato, que busca, que reivindica e que contribui para que essas atividades sejam atividades qualificadas. Então, é um grupo bastante ativo, que cobra dos professores para que a gente possa atualizar a programação, oferecer sempre o melhor. Vários pesquisadores na área da psicologia, na área da sociologia, da antropologia, acordaram para essa realidade, o ser humano está vivendo mais, e aí é importante, de fato, debruçarmos o nosso olhar para essa última etapa da vida, que é a velhice. O idoso, ele hoje, ele está se empoderando do seu papel na sociedade. Como a gente falou no início, essa questão da velhice, ela foi, durante muitos anos, negligenciada. Hoje, o idoso, ele tem noção do poder que ele tem, da capacidade que ele tem, da atividade que ele pode desenvolver. Quantas pessoas se aposentam e, ainda assim, continuam trabalhando, continuam exercendo suas funções. Algumas teorias que, até então, eram teorias que eram valorizadas, hoje em dia caíram por terra, justamente nesse sentido, porque o idoso, ele precisa e ele se sente capaz de atuar de uma maneira ativa na sociedade. E hoje, quando a gente fala de idoso, eu costumo até falar no plural, porque existe uma heterogeneidade da velhice, existe uma heterogeneidade do idoso. A gente não pode esperar que todos os idosos ajam da mesma maneira, porque eles não são assim. Somos todos diferentes. E, na velhice, isso não vai ser assim, não vai ser diferente. Somos diferentes também, na velhice. Você está dentro de um contexto. Um contexto social, um contexto cultural, um contexto econômico, e um contexto onde o Estado também tem o seu papel. Porque é muito fácil para o Estado, ou para a nação, dizer que é culpa. Você envelheceu mal porque a culpa é sua. Não é assim, né? A gente precisa, o governo do Estado, os governos, de uma maneira geral, eles precisam acordar para essa realidade também nos proporcionando, nos favorecendo, favorecendo esse envelhecimento bem-sucedido através de atividades como a UNAT. A UNAT, sem dúvida, eu trabalho também na UNAT, lá na USP, e para mim é um grande prazer. Lá nós desenvolvemos trabalhos tanto na área de palestras, na área de teatro, eles gostam muito, muitos idosos, por exemplo, eles gostariam de ter sido atores, e hoje eles estão sendo atores, eles estão tendo aula, eles gostariam de ter se formado, hoje eles estão participando de algumas disciplinas e se sentem bem com isso. Porque uma das coisas que eu acho fundamental na UNAT é justamente essa questão da intergeracionalidade. Porque na UNAT, o idoso vai ter contato com o professor, ele vai ter contato com o aluno de graduação, ele vai ter contato com o aluno de pós-graduação, ele vai ter contato com essa diferente realidade ou essas diferenças, mas assim, de grupos etários diferentes. E isso é muito bom, essa intergeracionalidade é um ponto muito positivo para o idoso. Porque quem disse que o idoso tem que toda hora só conviver com o idoso? Por que há essa segregação etária? Isso não existe. Então, a gente tem que toda hora estar de fato convivendo e aprendendo, né? Aprende-se com o idoso, aprende-se com a criança, aprende-se com o adolescente, aprende-se a vida inteira. Longevidade, envelhecimento saudável, o papel do idoso na sociedade atual e um pouco do que a Unicamp vem desenvolvendo nessa área de inclusão com o programa Universidade e também com parcerias nessa área. Este foi o tema do Fórum Permanente de hoje. Você fica atento à nossa programação por meio do site e também canal no YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho